Fala rapaziada, começando esse daily vlog aqui, tamo matando alo pra dar um rolê Nossa vida, mas não Sexta amanhã, galera O tempo tá ó, a clima é de sol, top Eu e o João Gaia aí, seguem no Instagram, seguem no Instagram Vamo na academia, vamo no bateu, vamo na gusti Vamo na saída de colégio Vamo no futebol, vamo no futebol Aí galera, deixa eu pegar o dobaque aqui agora, mano Mas não chega, eu não sei que chega Mas é burro Putz, não sei também Nunca vi uma pessoa bula desse jeito, cara Fala galera, bem aí galera, isso vai? Chegamos aqui na padóca, vamos bater aquele rango Vamo aí né mano, vamo aí Perdi meu health, perdi meu health Já uma perda tinha me dado Da semana passada Dois dias atrás que eu tô atrás Não puta mano Aí é foda né cara Galera, comprou meu coxinha lá Aí eu falei, Deus lhe pague Só que o áudio não pegou mano Só que o áudio não pegou mano Vai logo eu vou fazer um outro Fica animal Vamo lá, vamo pra PUC Esquente, cestou, cestou Vamo, vamo já Cestou galera Galera, vamo pra cima, sexta-feira, pô. Bora pra guerra! Vamo! Arriba, pô. Academia, pingue de boxe ali, saco de pancada. Vamo! Vamo, João. Pronto, galera. Porra, vamo! 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 Deu ficar de cobroso, rapaziada. Vamo! Vamo! Sextou, sextou! Uhul! New York! Fala aí, mano. Vamo, galera! Bora, galera! Bora, galera! Vamo! Vamo! Rapaziada, a gente não sabe onde é que é a PUC. Pera um minutinho. Deixa eu ver se eu entendi. Você não tava filmando a PUC. Você tava filmando o colégio onde você estuda. Sendo que você tá gaseando aula. Puta que eu paro! Vou clicar no Google aqui porque tá foda, rapaziada. Tá foda. Mas eu acho que é pra lá ainda, piaco. Vamo? Ai, rapaziada. Tamo dentro aqui da faculdade. A gente nem se vai entrar na faculdade. Então nós vamos dar um voleibor aqui. Rapaziada, vamos dar uma voltinha aqui. Daqui a pouco a gente vai ali na... Como é que fala? Não sei. Uns barzinhos, né, mano? Uns barzinhos. É isso aí, rapaziada. Vamos conhecer a faculdade. Vou mostrar aqui pra vocês. E sempre acompanhar pro dentro mesmo. Só entram. Só entram, rapaziada. O cara nem gravou, mano. Tamo aqui agora sem camisa na faculdade, família. Só pra começar, tá ligado? Tem que viver esse teste. Rapaziada, desculpa incomodar. Aqui que é o clube de piscina. Sério, mano? Dá pra mais almer, viu lá? Será que dá? A gente é estudante de economia. Vai pra toda a vida. Só vai? Tamo logo pra out-boom, valeu? Vai lá. Clube de piscina é foda. Bom, bom como a gente é do clube de piscina. Temos que gerar aquela aquecida. Pô, faculdade da hora, rapaziada. Tô me sentindo aqui em United States. Eu vou mostrar pra vocês. O cara é do estado United States. Estamos em United States. Estamos em Harvard. Pra quem não sabe, eu tinha estudante de Harvard. Vamos, galera! Vamos! O que você vai pegar? 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 Com a camisa? Você gosta de chocolate? Leve esse bombom pra casa. Acho que é melhor nós levar. Colocar agora. Mulher, desculpa. Onde é o clube de piscina pra gente dar um t-boom? Ah, obrigado. Bom, vamos lá então. Pra lá, rapaziada, pra quem não sabe. Aqui é uma faculdade em Harvard, né? Pra quem não conhece, tem um negócio escrito em brasileiro. Mas é por conta que tem muito brasileiro, estudante brasileiro aqui em Harvard. Como nós dois, entendeu? Bom. Aqui é pra proporcionar melhor aos brasileiros. Mas aqui é Harvard, tá, rapaziada? É! Isso é uma bichona! Estamos em Harvard? Estamos aqui curtindo, rapaziada. É isso aí. É uma faculdade show de bola, hein? Fala aí, calma. Isso aí, rapaziada. Vamos encostar ali, a gente vai dar um t-boom na piscina. Vamos ver se dá boa. Valeu, valeu. Atravessa a rua aqui, Pia. Bom, estamos aqui no nosso primeiro dia na faculdade. Diretamente de São Paulo, capital. Vamos aí. Vamos aí, né, João? Vamos aí, rapaziada. São Paulo, capital pra Curitiba. Só agradecer um milhão de inscritos. Estamos juntos a geral aí. Valeu, rapaziada. Só gratidão. Opa, só gratidão aí. Aí, eu tenho um milhão de inscritos. Ô, galera, desculpa incomodar. Onde que é a piscina aqui? Pegue reto, parça. A gente quer dar um da vida? Toda vida? A gente quer dar um t-boom. Ali no branco ali. Ali no branco? Já é, então valeu. Valeu, valeu. Eu tenho um milhão lá. Beleza? Estão cagando pra gente, rapaziada. Tipo, foda-se. Mais uns comentários do editor aqui. Eu tava editando essa parte aqui, quando eu parei pra perceber uma coisa, e parece que essa parte, que é a parte 17, foi gravada antes da parte 14, que já foi editada, já. Já tá no vídeo. E... É como se ele tivesse mandado errado pra mim a ordem. Mas agora eu não tenho tanta certeza, né? Bom... Não sei. É isso aí. Beijo do editor. Adeus. Rapaziada, mudança de planos. Acho que a gente vai pro ginásio. Acho que o ginásio é melhor. Se for hoje tá muito frio, não adianta. Jogar um vôleizinho. E vamos aí, vamos aí, né, rapaziada? Ó, a galera tá ali jogando uma pelada. E vamos nessa, vamos nessa. Só tapa, rapaziada. Ó, ó. Entra, galera. Só tapa, galera. Bora. Tô metendo aqui no ginásio já, rapaziada. Vamos ver aqui como é que é. Depois a gente... Estamos conhecendo com a cu. Vamos ver aqui, rapaziada. Ó, a galera. Vamos jogar um básico ali, rapaziada. Vamos jogar um básico, vamos jogar um básico. Aí, vamos ver se o que pode jogar. Nossa, certeza são as quadras aqui, rapaziada. Pega. Pega tudo aí, ó. Vamos ver com os caras ali. Ô, eu quero jogar um vôlei ali, pra diria. Oi? Quero jogar um vôlei. Olha lá. Quase, quase, rapaziada. Pode fazer cestinha. E lá vai nosso grande herói com o objetivo de tentar marcar uma cesta. Mas é provável que ele vá errar miserável. Eita porra, a mulher que acertou de primeira. Por sinal, ele não acertou. Ele acertou, na verdade, atrás da cesta. E eu tava buscando o chino que ele tinha acertado direto. E lá vai nosso próximo herói, João Gai, a tentar fazer uma cesta. Melhor que o Paulo Lago, pelo menos. Rapaziada, lutar é a nossa experiência de basquete. Ele não tá com nada. Hoje ele me pode fazer umas atrovacias. É, rapaziada, beleza? Aqui é luta? Aqui é luta ou é ginástica? É, vai com a bondagem. Vai com a bondagem, cara? Sério, dá pra tentar dar uns mortais aí, tipo, de boa? É, de boa? Quando fica a galera que fica tomando umazinha na rua? Cê parece burro! Nossa, lá na frente da Facebook, o portal? Acho que sei. Então, lá na frente, vem o Santana e o Avante. E a galera tá tudo lá agora. Pra caralho, vai? Sério? Pô, vamos lá mesmo. Vamos numa paralela aí, fazer treininha. Mas, dá pra nós fazer um treininho? É, dá. Pode fazer um treininho. Calma aí, calma aí. Vai com o outro lado. Põe pra gravar aqui, ó. Põe pra gravar. Grava tudo. Não. Aí, galera. Diretamente de Harvard. Vamos! Viva a estética, rapaziada. Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! 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 Bora, João! Eu sou o Jô Soares. Polaco está a preparar a acrobacia, prefeita. Na última aventura, Polaco enfrentou o risonho Pindaíba. Mas, dessa vez, ele irá enfrentar o Gaia João. Polaco wins! E vamos para o segundo round de Polaco versus João Gaia. Aí, como vocês podem ver, caralho, o João prendeu o Polaco no Mata-Leão. Polaco está girando, tentando escapar do Mata-Leão. Aí, o João virou também e quebrou completamente o Mata-Leão. E o Polaco levantou. Achei que seria o golpe final. Mas, agora, o Polaco derrubou o João Gaia no chão e... Ah, foi só um ridical com os senhores. Mas, continuando a luta acirrada e... Deu empate técnico. E, por fim, no que deu, foi que eles continuaram rolando e rolando por várias horas seguidas. Pois bem, o que mais aconteceu aqui mesmo foi um encontro emocionante de inscrito youtuber. Mas, como o áudio não está das melhores coisas e... Ah, porra, a câmera está desfocada. Vamos para a próxima parte. Galera! Boa, selfie! Puta merda, você é joelho, meu, cara! Bem-vindos ao A-Sopra-Fita! Sério, rapaziada, vamos aí! Sério, rapaziada! Vamos aí, vamos aí! Rapaziada, chegamos aqui, vamos ver aqui. Dá um rolezão. Aham, não, querida. Sona aí, pé. Tá com sona aí? Vamos tirar um ronco aqui. Vamos ver se a grana vem aqui, rapaziada, para dar uma olhada na nossa. Vamos ver. Meu Deus, eu tenho uma puta! Vai! E me grava! A porra! E me novo! Eu estou no limite, Brasil! Grava aqui, grava aqui! Chega! Viva a estética, porra! Começa a tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã, malhar e investir na bolsa de valores. Gostou, será que vai arrastar outros caras? Você que não vai arrastar, cara? Ah, vai tomar no cu, João! Pelo amor de Deus, esse câmera é horrível, velho! É o mínimo que eu gravar já são duas pessoas, velho! Que pau, lucro do caralho, mano! Porra! Vamos subir nessa árvore, hein! Bora, Gui! E aí, dá um beijo do seu, obrigado a fazer isso de novo! I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt! E aí, dá um beijo do céu! Arrastros Vamos gay, vamos, vamos Vai gay, faz outra gay, faz outra Não, o João é um demônio mesmo, ele pediu pro moleque fazer mais uma bananinha e ele não tá gravando Que demais, ai que delícia Eita Rapaziada, estamos aqui agora Vou chegar aqui na galera Conhecer a galera aqui na galera Tem um bolo ali, tem outro bolo ali Vamos ver onde que a gente vai Vamos no barzinho ali pra uma rapaziada ver como é que tá Olá rapaziada Vicencinha Tem uma coisa pra falar de vocês Tem uma coisa que eu posso gravar aqui Verdade Ó, eu sou de São Paulo capital Vamos falar sobre a bolsa de valores A bolsa de valores tem caído drasticamente A bolsa de valores tem caído drasticamente 3,7% Nos dois três semanas Triste piada Mas o que tem valor? É o seguinte É o seguinte jovem Vem cá Fale jovem Você mora por aqui? Moro por aqui Você mora sozinho com seus pais? Meus pais É o seguinte Vamos fazer um contrato Eu vou possuir 890% por imóvel do seu pai É Você vai ter uma renda ai de 0,000.00000.3 Não, 2 em 2 tá bom Eu tô querendo te ajudar com 3% jovem Vai ser 900% Entendi No seu imóvel Entendi Beleza? Oh Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Tem que manter o personagem Tem que manter o personagem Tem que manter Tem que manter Tem que manter Tem que manter Vai faculdade do que jovem? De ADM Isso aí mano Tamo junto Quer trabalhar lá na empresa? Com certeza Contratado Nós viemos pra Curitiba Com a intenção De tentar mudar a mente das pessoas Pois Curitiba é uma cidade que estudou muito E é uma cidade muito memorizada Muito bem habitada Pô, a cidade é 100% Entendi E na Bolsa de Valores Economia Bolsa de emprego Empreendedorismo Curitiba vem batendo recordes Há muito tempo Só perdendo São Paulo capital Temos que mudar isso aqui E começar a investir na Bolsa de Valores É Você tem que começar a investir em criptomoedas e NFTs É o futuro É o futuro Tá ligado? A gente tá montando um curso A gente faz palestra A gente vai pra Curitiba Quarta-feira Viremos fazer uma palestra no Teatro Positivo No Teatro Positivo No Teatro Positivo No Teatro Positivo Que dia? Quarta Tô lá Você é o cara Tô lá Você é o cara Você é o cara Você é o cara Você é o cara Você é o meu cara Na Curitiba É Na PUC Paraná Aqui no Brasil E nós estamos aqui pra mostrar a estética Por quê? Nada Nada mais importante que a estética Aí tô aqui com a Anny Anny, você gosta de chocolate? Gosto Então leva esse garoto pra casa, bebe Não se esmalha ou não? Falei pra dar um tapa no baseado no cara E dá um tapa Não, tô maluco Eu quero Faz uma seleção aí, jovem Bora malhar, bora malhar Vai, vai, João Malhar Vamooo Grava daqui, grava daqui, grava daqui, grava daqui Grava daqui, grava daqui Vamo Cauê Vai Cauê Vai Cauê Baixa mais Cauê Baixa mais Baixa mais Baixa mais Ô, faz a cambalhota Se rola Se rola aí debaixo, cara É É Tá, tá É É melhor que ele, ó Pelo que eu entendi Bora, bora Abrir mais a perna Oi, 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 oi Galera Eu comecei a falar Eu e o João A gente começou a falar que a gente era de São Paulo, mano São Paulo capital Que a gente tava fazendo condomínio e tal Só que isso não deu pra gravar Porquanto que o celular é muito grande e ia ficar na cara, entendeu? Mas, nossa, rapaziada Foi uma resenha muito braba, mano E a gente é muito louco, velho Foi engraçado demais, rapaziada Foi engraçado demais Se vocês quiserem mais vídeo assim, rapaziada Deixa muito like, tá ligado? O João tá lá atrás Meu Deus do céu A camisa dele caiu, mano Vamos esperar ele aqui pra ele tá no túnel comigo Mano Os palhaços não tão ligados, mano Os caras olharam na hora que eu caí ali, mano Cara, mas eu não sei o que aconteceu, mano Tipo, um bar era do... O pessoal meio tia bório, meio louco Eu tia bório que eu tô muito louco Do outro lado era uma espada, tá ligado? Só bebendo, queimando fral Mas só tem pior a família Foi louco, foi massa Foi uma resenha massa Deu pra tirar uma pira Deu pra viver esse teste, tá ligado? Fazer um treininho muito bravo ali Ó, o João O João tá vindo aí Vamos gritar no túnel? Não Ó, o João tá passando na frente Vamos aí, então Ó, o túnel passou, passou Vamos! Nossa, rapaziada Que... Aí tem uns caras muito bravos lá, muito loucos Mas é normal, né, mano? Um ser humano Mas o que você achou, João? Experiência animal, rapaziada Muito velho, de verdade Muito foda Se eles quiserem mais vídeo assim faz o quê? Se eles quiserem mais vídeo assim faz o quê? Vamos! Era pra deixar muito like, mas... Vamos! Ó o carro vindo! Ó a ambulância! Virava pra vocês A ambulância é minha Duas ambulâncias vindo Ó as ambulâncias vindo Passou uma! Vai passar outra! 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 Ó o outro aí, rapaziada! Daqui a pouco eu volto com vocês Pra mais desenha Tamo junto! É nóis! Já volto! Ai, você acha que acabou? Não! Não acabou não! Ainda tem os bastidores do tomo que esse retardado levou Ai, rapaziada! Já sei se ele gravou ali, mas eu caí mano Como é que foi o tomo, João? Meu Deus do céu, Pia! Você caiu ali com as pernas e a cabeça, menina! Nossa, Pia! Vamos sair por trás, mano! A guria me olhou com uma cara de bunda, mano! Eu não imaginei que ia cair, rapaziada! Meu Deus! Nossa, rapaziada! Vai legal! Rapaziada, isso que ele acabou de falar é real, mano! Que estorvou demais! Rapaziada, ele estorvou demais, mano! Demais! Eu até caí e bati a perna na cabeça da guria, Pia! Ele está vazando aqui agora porque... Mano! Galera, muito louca aí! Mas foi engraçado, foi engraçado! Deu pra tirar uma pira? Foi legal! Mas... Nossa, rapaziada! Ali foi vergonhoso, família! Mas foi engraçado! Tô nem aí também, família! Vamos aí, vamos aí! E agora sim, chegamos ao final de mais um vídeo! Obrigado por você que assistiu até aqui! E por você que assistiu essa parte final também! Deixa o like no vídeo! Manda pros seus amigos e pra quem você quiser! E é isso aí! Rumo a 1K! Ah! Eu não sei, eu não olhei o canal nos últimos dias! Eu não sei se ele já bateu 1K ou não! Mas é isso aí! Valeu! Beijos do editor! E falou!